Aquele abraço gente amiga, começamos mais uma semana com o pé direito em alto astral levando até vocês principais informações do esporte aqui na TV Universo Bete Gomes é campeã paralímpica aos 56 anos, Fluminense enfrenta o Bahia Tudo isso você vai conhecer aqui no Boletim TV Universo Esportes A história de Elisabeth Gomes com jogos paralímpicos começou há 13 anos em Pequim 2008 Lá ela defendeu a seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas Depois trocou de esporte, tinha chances de disputar a Rio 2016, mas a prova dela não aconteceu No ciclo para Tóquio, colecionou recordes mundiais e foi campeã do mundo em 2019 Faltava, no entanto, a medalha de ouro paralímpica Agora, não falta mais Saiu finalmente na manhã desta segunda-feira no lançamento de disco da classe F53 Com a incrível marca de 17 metros e 62 centímetros Novo recorde mundial, superando os 16,89 que ela mesma havia marcado no Mundial em 2019 Parabéns Bete, muito bonita sua trajetória, principalmente aos 56 anos de idade O duelo de tricolores no Maracanã promete ser um jogo bem disputado Isso porque os dois times lutam para fugir da proximidade da zona de rebaixamento O Fluminense tem 18 pontos e está na 16ª posição O Bahia também tem 18 pontos conquistados, mas nos critérios de desempate está melhor que o time carioca O Fluminense não vence a seis jogos e vem de três empates e três derrotas Com direito à eliminação na Libertadores e o revés em casa para o Atlético Mineiro na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil Luiz Henrique e Abel Hernandes receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos A tendência é que Marcão repita o time com Gabriel Teixeira ou o recém-chegado John Arias na vaga de Luiz Henrique Sem vencer a sete jogos na Série A, o Bahia estreia o técnico Diego Dabove nesta noite É a mais nova esperança do clube baiano para resgatar as atuações do início do campeonato e voltar a vencer E assim a gente completa mais um boletim TV Universo Esportes Siga o arroba TV Universo 32 Todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube Vem com a gente nessa vibe positiva Eu te espero amanhã, logo após o Jornal da Tarde Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho